Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo desses saquinhos aqui. Agora, chegando o dia das mães, né, é uma ótima opção também como lembrancinha, como mimo pra você dar junto com o presente para a sua mamãe e também para as suas clientes, né, é uma ótima opção aí de mimo para enviar para as suas clientes quando a gente recebe as encomendas. Outra coisa também que eu quis trazer esses saquinhos aqui, pessoal, é pra gente estar utilizando todas as nossas sobrinhas que ficam em casa, guardadas nas nossas caixas, então é uma opção muito boa pra estar utilizando, ó, todas as sobrinhas. Eu coloquei, eu uso como porta-sabonete, eu coloco o sabonete aqui dentro, fica super cheiroso, coloco na gaveta ou no guarda-roupa e é uma maravilha. Então, como mimo, é uma ótima opção, né, tanto agora para o dia das mães que tá chegando, como também para as nossas clientes aí e também pra estar utilizando todas as nossas sobrinhas. Pra venda também, pessoal, fiz muitos desses aqui, pessoas que queriam fazer um agrado para suas clientes, né, ou para seus parentes. No Natal eu fiz muitos saquinhos desse aqui como porta-sabonetes, uma cliente me encomendou 20 saquinhos desse aqui, e uma delas apenas encomendou 20 saquinhos desse aqui, colocava o sabonete aqui dentro e dava junto com o presente, né, com o mimo. Então, uma ótima opção pra estar utilizando todas as sobrinhas e também para presentear aí alguém que a gente gosta. Então, esses saquinhos aqui são todos feitos no número 6, essa florzinha aqui é a catavento, aquela florzinha bem facinho que já tem videoaula aqui no nosso canal e também no YouTube tem bastante videoaula ensinando como fazer essa florzinha catavento. Mas trouxe o passo a passo pra vocês aqui do meu jeitinho, espero que vocês gostem do vídeo. Essas tags aqui eu coloco junto, vai junto com o saquinho, eu coloco um fio prendendo ou coloco um alfinetinho e esse aqui vai junto, tá bom? Então, espero que vocês gostem do vídeo, se você é novo por aqui, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, sai vídeo aqui toda semana, vlog ou passo a passo, e espero muito que vocês gostem, deixe o seu comentário aí pra mim, deixe um emoji de coração se você gostou e vamos começar agora. Então, vamos lá para os nossos materiais. Eu estou aqui com uma bola de branco e com um barbante pink. Esses barbantes são todos de número 6, tá bom? Aqui estou com a quantidade bem boa, porque eu vou fazer vários nessas cores, pinks e brancos, mas a gente vai utilizar bem pouquinho mesmo. Gasta bem pouquinho pra estar fazendo, então, todas as sobrinhas que temos em casa é ótimo pra estar fazendo esses saquinhos aqui. Aqui eu estou com a miçanguinha de um furinho um pouco maior, olha só. Que é pra facilitar de passar o barbante ali na hora do fechamento. Também aqui estou com algumas pérolas que a gente vai utilizar pra estar fazendo aqui no centro da nossa flor. E também a agulha é 3,5, tá bom? Essa aqui parece número 5, mas não é, ó. 3, a câmera não foca direito. Mas é 3,5, tá bom? Aqui aparece número 5, gente, mas é 3,5 milímetros. Não sei lá. Então, é essa, 3,5, pérolas barbante de número 6, sobrinhas que vocês tiverem em casa, agora a gente vai começar. Essa florzinha aqui que a gente vai utilizar é a catavento. É uma florzinha muito conhecida no YouTube, bem facinho de fazer, tem várias videoaulas ensinando ela a fazer. Inclusive, aqui no meu canal, no vídeo anterior do tapete, eu ensino a fazer ela desde o início. A pequena diferença da catavento tradicional é que essa aqui eu coloquei pontos altos pra ela ficar um pouquinho maior, tá? Mas é a florzinha catavento. Vocês também podem estar fazendo com a flor da preferência de vocês. Com, é... Que a flor tenha quatro cantos, tá? Se tiver quatro cantos pra ficar assim, quadradinho, então, já dá certo. Tá? Então, pode fazer com a flor da preferência de vocês, ou se vocês quiserem fazer aqui a catavento. Como eu já tenho aula disponível aqui no canal dessa florzinha catavento, e também tem vários ensinando, eu não vou estar fazendo o passo a passo dela, tá? Mas eu vou deixar o link aqui na descrição, fixado no primeiro comentário, e no final desse vídeo também uma fotinha ensinando a fazer essa florzinha aqui, pra fazer os saquinhos. Então, vamos começar. Vamos aqui fazer um nozinho inicial, pra dar início. Vocês podem pegar qualquer lado aqui da florzinha de vocês, tá bom? Eu coloquei esse fio aqui pra dentro, pra mim arrematar ele junto depois. Então, vocês podem pegar qualquer lado da florzinha de vocês, qualquer cantinho, e a gente vai iniciar aqui, fechando com ponto baixo. Vamos subir duas correntes. Depois, eu faço todos os arremates, tá, pessoal? Eu gosto de fazer os arremates depois. Vamos fazer dois pontos altos, duas correntinhas, vamos voltar aqui no mesmo lugar e vamos trabalhar mais dois pontos altos, tá? Vamos formar assim o nosso primeiro leque. Vamos fazer uma correntinha de separação, apenas uma só, bem apertadinha, não aquela corrente frouxa, esse fio aqui a gente vai arrematar depois. E agora, a gente vai fazer, no próximo espacinho da nossa flor, um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho no próximo espacinho aqui da minha flor, e nesse próximo espacinho da minha flor, eu trabalho a repetição do leque. Fazendo assim, três pontos altos deste lado, duas correntinhas de separação, volto no mesmo lugar, e trabalho aqui esses três pontos altos pra gente finalizar o nosso leque. Uma correntinha de separação, venho no próximo espaço e trabalho o meu bloquinho. Vamos fazer essa repetição nos quatro cantinhos, tá? Vamos ficar com quatro leques e quatro bloquinhos, tá? Vou concluir a minha volta e volto aqui no início com vocês. Pronto, concluída aqui, então, toda a minha volta. Vamos fechar aqui com uma correntinha na nossa segunda que a gente fez pra sair, com o ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar pelo ponto alto com o ponto baixíssimo, o da frente com o ponto baixíssimo, aqui no meio, vou caminhar por dentro da correntinha pra ficar melhor. Nessa correntinha do meio do leque, um ponto baixíssimo, e aqui, ó, nessa primeira correntinha do meio do leque com o ponto baixíssimo, tá? Então, vamos começar aqui a fechar no nosso primeiro ponto alto do leque. Vamos pegar a outra parte e vamos unir. A gente vai precisar de duas partes dessa aqui, duas florzinhas pra estar fazendo esses saquinhos. Agora, eu venho no meu primeiro ponto alto daqui e no primeiro ponto alto daqui. Faço a união com o ponto baixo. Passo aqui, passo lá e ponto baixo. Passo aqui, passo lá e ponto baixo. É dessa maneira que a gente vai fazer a união de uma parte com a outra, tá? Nesse espacinho aqui, faço um ponto baixo no meio. E agora, venho seguindo novamente. Fazendo pontos baixos. Pegando, assim, as duas partes aqui e a parte de lá. Essa quininha aqui faz toda a diferença. Fica tão bonitinho. No espacinho, um ponto baixo. Porque a gente tem só uma corrente, né? Então, um ponto baixo. Cheguei aqui, ó, no ponto alto com ponto alto. Vou fazer o fechamento. Ponto alto com ponto alto. Fechamento. Assim, eu vou fechar até chegar lá em cima, tá bom? Cheguei aqui, ó, no canto do meu primeiro leque. Eu venho para dentro dele e faço um ponto baixo. Dois. Três. Quatro pontos baixos aqui dentro do espacinho do leque. E eu venho novamente agora fechando aqui. Ponto alto com ponto alto. Prendo de um lado, prendo do outro. E ponto baixo, tá? Então, assim, por toda a nossa volta. Só que quando chegar no cantinho ali, que nem a gente fez aqui, a gente vai fazer quatro pontos baixos, tá? E vamos deixar essa aberturinha aqui de cima. Então, a gente vai trabalhar fechando com pontos baixos. Chegamos aqui, quatro pontinhos altos. A gente continua fechando. Quando a gente chegar aqui, a gente vai fazer quatro pontinhos baixos aqui dentro. Pra ele dar essa arredondadinha. E aqui em cima, a gente vai finalizar com um ponto baixo também aqui. No nosso primeiro ponto alto. Bem aqui, a gente fecha, tá? Pra ficar com essa aberturinha aqui. Então, vou trabalhar o meu e volto aqui em cima com vocês. Então, cheguei aqui, pessoal. Fechei aqui, ó, com um pontinho baixo. No último ponto. E ficou essa aberturinha aqui, onde a gente vai pôr o nosso sabonete. Ou se a gente for dar só o mimo pra cliente, a gente dá só o saquinho. Tá bom? Vamos lá. Aqui, finalizamos. Agora, a gente vai subir daqui mesmo, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. São três, que equivale a um ponto alto e uma de separação. Onde a gente vai trabalhar agora os nossos quadradinhos, tá? A gente fechou nesse último aqui. Então, aqui dentro, eu já vou fazer um ponto alto. E agora, a gente vai trabalhar assim. Uma corrente de separação. A gente vai ficar com um total de 14 quadradinhos desse aqui, aqui em cima. Ao redor aqui do nosso saquinho, tá? Então, eu vou pular esse ponto, ó. Já tenho dois. Uma correntinha de separação. No espacinho. Tenho três. Então, vocês vão contando aqui pra ficar com 14 quadradinhos desses. Eu tô pulando aqui uma correntinha de espaço. E já tenho quatro quadradinhos. Então, toda a volta aqui, a gente vai ficar com 14 quadradinhos desse aqui. E eu vou continuar aqui junto com vocês, tá bom? Uma correntinha, venho no espacinho. Vão contando pra vocês, tá bem certinho. Se vocês precisar pular dois, pauzinho, dois pontos altos, vocês pulam. Se precisar, tá bom? Mas, se precisar. Mas, eu creio que vai dar bem certinho aqui pela quantidade que eu tenho feito. Pulando um, vai dar bem certinho. Ó, quando eu chegar aqui no cantinho, eu faço aqui dentro, tá bom? Uma correntinha. No próximo espacinho. Venho aqui dentro. Vamos contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pulo um. Nove. Dez. Onze. Vou fazer juntinho com vocês, pra ver se tá bem certinho. Doze. Treze. Aqui dentro, ó. Aqui eu já pulei dois pontinhos. Pulo mais um e fecho aqui no meu quatorze. Olha só, deu bem certinho. Prendo aqui com o baixíssimo. Aqui, esses espacinhos, só pra gente passar o nosso cordão, tá? A gente vai pôr o nosso sabonete aqui dentro e passar o cordão. Agora, eu venho aqui para dentro do primeiro espacinho e trabalho aqui um pontinho baixo. Subo duas correntinhas e trabalho aqui um ponto alto. Duas correntinhas, volto no mesmo lugar. E trabalho mais dois pontos altos. No espacinho do lado, eu não vou fazer correntinha, só um pontinho baixo. Laço o fio, venho para o próximo espacinho e faço a mesma repetição. Dois pontos altos, duas correntinhas. Se você quiser pôr uma correntinha só também, não tem problema. Vai dar bem certinho. Esses quatorze quadradinhos que a gente tem que fazer, é pra dar certinho essa parte aqui. Ó, um ponto baixo. Venho no próximo e trabalho da mesma maneira. Assim, vou fazer por toda a volta e volto aqui com vocês pra gente ver como deu bem certinho. Então, pessoal, ó, chegamos aqui no nosso último quadradinho, ó. E pra vocês verem como dá bem certinho, então, por isso que a gente tem que fazer catorze quadradinhos aqui, espacinhos, tá? Agora, eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha. Faço um fiozinho pra travar e aqui eu já posso cortar esse fio. Agora, eu vou fazer aqui os meus arremates e vou passar aqui o cordãozinho. Eu fiz um cordãozinho no branco mesmo, tá? Fiz um cordãozinho no branco mesmo pra gente passar. Então, vamos lá. Vou começar a passar por aqui mesmo. E aqui é simples, você vem passando o seu cordãozinho pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, trançando ele. Pra ficar bem bonitinho. Eu fiz um cordãozinho no branco e um fio mais fino, eu fiz no número quatro. Mas, já fiz no seis também, tá? Eu fiz da cor da flor, já fiz na cor do branco, eu já fiz vários saquinhos assim. E agora, a gente vai passar aqui, vai finalizar aqui junto com esse, que foi o primeiro saquinho. E ficou assim, ó. Agora, eu vou fazer esse arremate aqui e vou colocar o minha miçanga pra vocês verem como que a gente vai puxar. Pronto, então, já passei o meu fiozinho aqui, já fiz os arremates. Agora, eu venho aqui, ó, com essa miçanguinha que tem um furo um pouquinho maior. E vou passar aqui por dentro as duas pontas. Pra ele fechar junto, tá? Então, eu vou passar aqui as duas pontas. Dentro dessa miçanguinha. Ó, e aí, ele vai fechar o saquinho. Pra pessoa abrir ou puxar, ele vai fechar sozinho, ó. Você puxa aqui e ele fica bem fechadinho. Não solta. Olha só que gracinha, gente. Super facinho de fazer, rapidinho. Depois, a hora de abrir, ó. Dá uma facilidade. Puxa aqui. E você abre. Então, aí você pode dar um nozinho aqui. Se você preferir, dá um nozinho aqui. Essas pontinhas aqui, eu vou cortar elas. Pra deixar sem pontas. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, super rapidinho. E olha só que gracinha que fica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí pra mim do que você achou. Fiquem todos com Deus e espero vocês no próximo vídeo. E deixa o seu comentário aqui pra mim, saber se você gostou.